Oi meu povo cheiroso, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Eu sou a Pathy e no vídeo de hoje vou mostrar para vocês todos meus olhinhos paixão. São olhinhos super baratinhos, super acessíveis, que cabem no bolso e a perfumação, gente, a hidratação são maravilhosas. Eles prometem 24 horas de hidratação, mas só que não são todos não que tem essas 24 horas de hidratação, tá? Tem os óleos que são zero açúcar e tem também os bem docinhos, né? Então eu acho que você que gosta desse tipo de conteúdo vai gostar desse vídeo e vai amar as novas fragrâncias aí que foram lançadas, né? Então esses óleos aí contém óleo de amêndoa, um produto que é 10 reais, gente. Então todos esses aqui que eu vou trazer, eles são de 100ml, tá? Então eu acho que dá para você experimentar bastante e eu acho também que ele super funciona quando você sai do banho, está com a pele meio úmida, né? Então eu acho que hidrata super bem e também você pode usar com a pele também seca, que também vai hidratar. Ou então se você optar em ficar com a fragrância muito mais tempo, né? Na pele, você usar junto com o seu hidratante, tá? Então eu vou trazer quatro óleos, né? Que eu tenho aí, né? Dessa linha Paixão, que eu estou apaixonada. E o último que eu trouxe aqui para vocês tem uma coisa que eu mais amei, tanto na fragrância quanto na composição do produto, tá? Então é, vamos começar com esse daqui, que é o Paixão Tentadora. Esse daqui eu acredito que seja o mais docinho da linha, tá gente? Ele tem notas assim de maçã, tem várias notinhas de frutas vermelhas, mas tem outras notas também, tem baunilha, tem várias notinhas aqui. Mas o que predomina para mim é as frutas vermelhas. Então você que gosta de frutas vermelhas, eu acho que você vai amar essa fragrância aqui, tá? Então ele é um óleo bem fluido, ó, para vocês verem. E eu estou usando tanto sozinho quanto com hidratante. Quando eu uso com hidratante, ele fixa muito mais, gente. Ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. Ele não fica melequento e ele seca super rápido na pele, tá? E é maravilhoso, gente. Então eu acho que vale super a pena todos esses óleos que eles contêm o parabeno, tá? Mas tem outros produtos aí que contêm o parabeno. Mas se você se atenta muito a isso, né, possa ser que você não vai gostar do produto, tá? Então, mas para mim, no meu caso, né, eu acho que não tem problema nenhum. Então eu acho que é um custo e benefício ótimo por R$10, né, você ficar super hidratada com a pele, assim, aveludada. Porque super hidrata mesmo e fora a perfumação. Esses óleos paixão eu acho que vale super a pena conhecer. Ainda mais que é um produto bem barato, né? Então eu acho que você não vai investir tanto dinheiro. Apesar que todo o dinheiro que nós temos, né, a gente tem que dar valor. Mas só que eu acho que vale super a pena você conhecer, tá? Então vamos para a segunda fragrância. O segundo óleo, que é esse daqui. Que é o Paixão Framboesa Negra. Esse daqui também, ele é bem docinho, gente. Ele tem framboesa negra. Ele também tem outras notas também bem docinhas. Que são maravilhosas, né? É marshmallow, morango, ameixa, caramelo e baunilha. Então deu para perceber que a fragrância desse óleo aqui, né? Com o Framboesa Negra. Então ele é bem docinho mesmo. Mas ele tem ali um cheiro mais elegante, um cheiro assim mais sedutor, tá? Não é tanto assim. Esse daqui, ele já é um doce, um doce mais menininha. Por ter as notas de frutas vermelhas. Esse daqui não. Esse daqui já é um pouco mais sensual. Foi isso que eu senti nessa fragrância. Então é maravilhoso. Eu também usei junto com o seu hidratante. Que a perfumação, gente, ficou por muito tempo. Acabei usando para trabalhar. Para ver como que ia se comportar, né? E eu trabalho, eu fico às vezes 12 horas no trabalho. Então eu acho que comportou super bem. A minha pele ficou super hidratada, super cheirosa. Junto com o hidratante, tá? Então essas 24 horas de hidratação. Não teve, tá? Então teve ali no máximo umas 12 horas de hidratação. E a perfumação fica mais ou menos ali umas 3 horas, 4 horas. Mas gruda na roupa. Se você passou ali e já colocou a roupa, a roupa fica super cheirosa, tá? Então vamos para o outro olhinho paixão. Agora vamos falar desse lindo aqui. Que é o Avelã, gente. É maravilhoso também. Vou mostrar para vocês. Gente, aqui está uma salada de cheiro. Que vocês não têm noção. Está tudo misturado aqui. Então eu vou mostrar para vocês a consistência. Todos têm a mesma consistência. Só o último que é meio diferente, gente. Que ganhou o meu coração, tá? Então, gente. A perfumação é maravilhosa. Também usei com hidratante. Que vocês sabem, né? Que até tem vídeo aí no canal. Falando sobre os hidratantes paixão que eu tenho. Então acabei também usando ele com hidratante. Para vocês verem como que a pele absorve super rápido, ó. Não fica aquela coisa melequenta. Por mais que a minha pele está seca e sem o hidratante. Eu acho que a performance é super boa. Para vocês verem, ó. Fica aquele vício, né? Na pele, né? Mas não fica assim melequento. Nem colento. Não fica. Fica bem assim gostosinho, sabe? De pegar. A sensação assim é uma sensação de hidratação mesmo. E fica até com a pele aveludada, tá? Então vamos falar das notas desse óleo aqui que também é de 100ml, né? Então todos eles tem 100ml, tá? Que são os pequenininhos que eu queria só testar. Mas agora que eu testei, com certeza eu vou comprar os maiores. Porque eu acho que esse daqui vai secar rapidinho. Esse daqui contém frutas vermelhas, amora silvestre, framboesa, morangos frescos, buquê floral cremoso, jasmin e rosa, tá? Então é esse óleo aqui, gente, é maravilhoso também. Ele não é tão doce. Você sente ele um óleo floral adocicado. Então você sente a fragrância desse óleo cheio de frutinhas também, tá? Então esse daqui é muito gostoso, mas ele não é tão doce quanto os outros anteriormente que eu trouxe para vocês, tá? Então esse daqui é um também que é maravilhoso. A textura, a sensação também que você tem de bem-estar. Uma sensação, assim, de pele aveludada. Então esse daqui cumpre o que promete, tá? Então tem um cheiro muito gostoso. Ele super combina com outras fragrâncias, né? E acabei usando ele sozinho e com um hidratante que ficou a perfumação ok, maravilhosa, tá? Então vamos trazer o último. E o que eu mais amei de todos esses olhos aqui, gente, que ele para mim tem um sensorial maravilhoso. Que é um pouco diferente desses outros aqui que eu trouxe, tá? Então vamos falar desse daqui que ganhou meu coração. Que é o Paixão Inspiradora, gente. Maravilhoso, gente do céu. 100ml, com certeza eu vou comprar outro. Tô querendo comprar o maior que é de 200ml, né? Então essa fragrância aqui, gente, é um buquê de rosas brancas. Delicioso, ele é zero açúcar. Ele tem um cheiro, assim, um cheiro de limpeza. Um cheiro, ele tem um cheiro muito de flores brancas, rosas brancas. Várias rosas aqui, mas são rosas brancas, né? Flores brancas. Então é um buquê floral aí delicioso, tá? Então esse daqui, gente, pra mim tem um sensorial de um óleo com toque seco. Sério, gente, apesar que eu passei os outros aqui, mas eu vou mostrar só a textura pra vocês. Ó, pra vocês verem. Gente, o cheiro é perfeito. Acabei usando ele junto com o creme acetinado que eu tenho também, né? Que é o Paixão Inspiradora. E a perfumação, gente, é, assim, sensacional. De verdade. Se você tiver a oportunidade de conhecer o óleo e o hidratante. Tanto o hidratante que vem naquele potinho compridinho, né? Que vem no frasco comprido. Ou então o acetinado, que eu acho que o acetinado tem um cheiro muito mais potente. Então vale super a pena, porque todos eles têm o mesmo cheirinho. Acabei usando o creme, né? O acetinado junto com o óleo. Gente, eu fiquei perfumada por muito tempo. A hidratação desse daqui, eu acredito que ele bate, sim, às 24 horas, tá? E o que mais, assim, me surpreendeu, gente, foi o toque seco. É, acaba, assim, eu não conseguindo mostrar pra vocês, porque eu já passei os outros olhos. Mas quando você passa ele, não sei você que está aí do outro lado, se você já conhece. Quando você passa ele, assim, parece que é automaticamente, a pele já absorve e já deixa, assim, aquela película, assim, de hidratação maravilhosa. Então, gente, eu estou encantada com esse óleo aqui. Esse daqui é o que eu mais gostei. Então, esse daqui, ele me surpreendeu positivamente. Não que os outros também, eu amei os outros, mas esse daqui ganhou o meu coração, gente. Ele tem um toque seco. Ele tem um cheiro maravilhoso, que dá pra me combinar com várias fragrâncias. Ele também, junto com o hidratante, perfumou por muito tempo. Ele sozinho também, gente, perfuma super bem também. Ele, como eu tinha dito, ele bate as 24 horas de hidratação. E o cheiro você passa, o cheiro fica longe. Parece que você realmente passou um perfume, tá? Então, a combinação do hidratante com ele é, assim, é uma projeção, assim, que todas as pessoas vão sentir seu cheiro. Então, se você gosta de um óleo que é zero açúcar, porque pra mim é zero açúcar, né? Vale muito a pena você conhecer esse daqui, o Inspiradora, que ele é um dos que eu mais amei, tá bom? Então, vamos falar das notas dele. Apesar que tem as rosas brancas, né? Tem outras notas também. Então, ele tem notas de alecrim, lavanda, bergamota, madeiras nobres e especiarias. Então, gente, ele é perfeito. Esse óleo aqui, ele não existia na época que eu era mais nova. Existia o hidratante, que era daquele do tubinho comprido, né? E eu usei muito. Aí, quando eu comprei esse daqui, a minha irmã viu eu passando, ela falou, nossa, Paty, seu cheirinho, da época que eu era mais nova, né? Que eu era adolescente, usava muito esse hidratante. E agora que veio o óleo, gente, eu estou, assim, encantada. Então, gente, essa foi a minha experiência com os óleos paixão. Tem várias fragrâncias aqui, gente, pra você usar e abusar. Porque são óleos super baratinhos, então que valem super a pena. E quem disse que produtos baratos não valem a pena, né? Então, por isso que resenhas, assim, ajudam você a escolher fragrâncias e óleos corporais, hidratantes, perfumes, né? Que você não gaste tanto, mas que você fique perfumada e que você fique feliz com as fragrâncias, né? Então, tem várias opções aqui, gente. Eu estou muito feliz com esses óleos. Então, vou usar muito, vou ficar muito perfumada. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ajudando você a escolher a fragrância melhor, né? Que se encaixa aí com o seu gosto pessoal, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por ter ficado comigo até o final. Fique com Deus. Até a próxima. Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau.